Nesta edição do Sci-Fi News, pôster oficial da animação O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Roirin, pôster e trailer oficiais do filme Thunderbolts, trailer do filme Pecadores, série de Robocop ganha produtor e showrunner, novo trailer do filme Megalópolis, teaser e pôsteres da segunda temporada de The Last of Us, morre a atriz Maggie Smith. Frequências de saudação abertas para todos os telanautas, aqui é Jorge Saldanha, trazendo para vocês o Sci-Fi News, um resumo das principais notícias da semana nos mundos da ficção científica e da fantasia. A Warner Bros. Pictures divulgou o pôster oficial do longa animado O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Roirin, que estreia nos cinemas do Brasil dia 12 de dezembro. A direção do filme é do conhecido diretor de animes, Kenji Kamiyama, e o roteiro ficou a cargo de Arte Papa Giorgio e Fabe Gitchens, esta sendo filha de Philippa Bowens, que co-escreveu os filmes da trilogia original de Peter Jackson e é consultora nesta animação. Gaia Wise é a dubladora da protagonista Hera. A Marvel Studios divulgou o pôster e o trailer oficiais de Thunderbolts, filme sobre o grupo de heróis desajustados, liderado por Yelena Belova, com direção de Jake Schreier, o longa, que deverá estrear dia 1º de maio de 2025 no Brasil. Traz no elenco Florence Pug como Yelena Belova, Sebastian Stan como Bucky Barnes, Wyatt Russell como agente americano, Olga Kurilenko como treinadora, Julia Louis-Dreyfus como Valentina Alegre de Fontaine, David Harbour como Guardião Vermelho e Hannah John Kamen como fantasma. A Warner Bros. Pictures divulgou o trailer oficial de Pecadores, filme de terror que marca o reencontro do astro Michael B. Jordan com o diretor Ryan Coogler, após Creed, nascido para lutar, e Pantera Negra. O filme se passa em um vilarejo do interior dos Estados Unidos, para onde retornam os irmãos gêmeos vividos por Jordan. Logo, eles descobrem que sua pequena cidade natal possui uma grande ameaça sobrenatural. Pecadores será lançado no Brasil dia 6 de março de 2025. Segundo o Deadline, a nova série da franquia Robocop, que está em desenvolvimento pela Amazon MGM Studios, terá como produtor executivo o cineasta James Wan. Já Peter Oko será o showrunner, roteirista-chefe e também produtor executivo. Especula-se que a série não terá o personagem Alex Murphy e será focada no conglomerado tecnológico responsável pela criação do Robocop. Os planos da Amazon incluem um novo filme para o cinema, que deverá ser produzido após o lançamento da série no Prime Video. A Watch o Play divulgou o trailer oficial de Megalópolis, a ambiciosa ficção científica distópica do diretor Francis Ford Coppola, que chegará aos cinemas do Brasil dia 31 de outubro. Dirigido, escrito e financiado pelo próprio Coppola, o longa já foi lançado nos Estados Unidos no último dia 27 de setembro. Seu grande elenco inclui Adam Driver, Forrest Whitaker, John Voight, Nathalie Emanuel, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman, D.B. Sweeney, Talia Shire, Jason Schwartzman e Giancarlo Esposito. A HBO e o Streaming Max divulgaram um novo teaser oficial e três pôsteres da segunda temporada de The Last of Us, série baseada na aclamada franquia de videogames da PlayStation. A nova temporada, que deverá ser lançada no primeiro trimestre de 2025 com sete episódios, começará a adaptar a trama do jogo The Last of Us Parte 2, sendo que Bela Ramsey, Pedro Pascal e o Gabriel Luna retornarão como Ellie, Joel e Tommy, respectivamente. Os novos membros do elenco incluem Caitlin Dever como Abby, Jan Mazino como Jessie, Isabella Merced como Gina e Jeffrey Wright como Isaac. A icônica atriz britânica Maggie Smith faleceu na manhã do dia 27 de setembro, aos 89 anos, de causa não revelada. Ao longo de sua carreira, a premiada Smith conquistou dois Oscars, cinco BAFTA, quatro M's, três Globos de Ouro e um Tony. Os mais jovens lembrarão da atriz como Violet Crowley, na série Downton Abbey. Já os fãs do cinema fantástico nunca a esquecerão como a deusa Tetis, na versão original de Fúria de Titãs, e como a professora Minerva McGonagall, dos filmes da franquia Harry Potter. Smith, que em 1990 recebeu o título de Dama da Ordem do Império Britânico, deixa dois filhos também atores, Chris Larkin e Toby Stephens. Este, o professor John Robinson, do remake da série Perdidos no Espaço. E por hoje é só, Tela Nauta. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal na tela, e fique com duas sugestões de vídeos para continuar curtindo o nosso conteúdo. Para as matérias completas e os vídeos mencionados aqui, e também reviews de filmes e séries, visite o site scifidobrasil.com.br. Vida longa e próstera, e até a próxima edição do Sci-Fi News.